Música Olha gente, esse vídeo da música Vaneirinha, do Adeus, dos Mirins Uma música muito bonita, tem mais de 110 pedidos, estava olhando hoje E realmente é uma música complicada por causa das duas mãos Então estou aqui para gravar esse vídeo para vocês Para ajudar, já não é mais para quem está começando Que o meu trabalho é voltado para essas pessoas Mas abrangiu muita gente E a gente tenta ajudar todos de uma maneira mais agradável possível Claro que muita gente a gente não consegue agradar Mas eu tenho certeza que tem ajudado bastante gente E isso me deixa muito feliz E tem me ajudado muito também Até porque a gente relembra a música tipo essa Que é a obra de arte do mestre Albino Então primeiro eu vou mostrar o baixo aqui Só aquele início do baixo Onde ele sai em uma escala já Voltando uma nota da escala da tônica Ele já pega aqui o Dó Dó sustenido Dés sustenido Fá sustenido E volta para o Fá natural Seria dedo A dedilhação E essa é a aberturinha da mão esquerda É bem tranquilo Vamos primeiro para a mão direita então Onde ele começa Aí seria o baixo Olha a nota direitinho Pegamos o Fá Dó sustenido E Sol sustenido Depois continuamos com o Dó sustenido O Sol sustenido E o Fá Inverteu Terça Acorda de Lá sustenido Sete Acorda de Lá sustenido Aí a mão direita é primeiro A velha escala em terça Com o baixo junto Primeiro teclado Aí volta Não vou nem falar a nota Porque está bem claro aqui Dá para você ver Até aqui é fácil Muita gente tira na boa A parte mais complicada Seria essa aqui Então o comecinho De novo Então viu que não é um baixo normal Normal como a gente costuma fazer Já tem um baixo A parte mais complicada Vamos devagarinho Senão você não vai entender E vou te dizer uma coisa Que devagarinho Até a gente se arrebenta Para tocar ela Primeiro aquele baixo Pouquinho mais rápido Só para você entender Que é isso aqui mesmo De novo De novo Que bagunça Que confusão Mas tem que ter paciência Que você tira E espero poder ajudar Com esse clássico Da música gaúcha Do nosso Jamais esquecido Grupo Os Mirins Grupo que fez muito sucesso Ainda faz Mas na época Na época fez muito sucesso Espero poder ajudar Com a minha simplicidade As pessoas que pediram o vídeo E até as pessoas que não pediram Que também queriam tirar essa música Então Então De novo Um pedacinho aqui E aí E aí E aí E aí Amém.